PEP é a sigla em inglês para profilaxia pós-exposição para o HIV. É um tratamento em que a pessoa deve se submeter nos casos de exposição ao vírus como violência sexual, relações sexuais sem camisinha ou acidente com objetos perfurocortantes contaminados. Trata-se de uma urgência médica que deve ser iniciada o mais rápido possível. No máximo em até 72 horas. São 28 dias tomando uma combinação de remédios antirretrovirais diariamente e acompanhada pela equipe de saúde. Saiba mais sobre a PEP e outras formas de prevenção combinada no SUS. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Apesar de saúde e proteja-se. Apesar de saúde e proteja-se.